Pesco a pereleca Pesco a pereleca Eu vou soca 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 tua pepeca eu vou soca soca tua pepeca e ae robertino Pesco a pereleca pesco a pereleca pesco a pereleca pesco a pereleca o DJ me dê outra chance, meu amor Mas a barba da clore é boa, a gente não cai esquerdo Eu tava dormindo, ela me acordou com você Eu vou socar, socar, socar sua pepeca Eu vou socar, socar, socar sua pepeca Eu vou socar, socar sua pepeca E aí Roberto? Pesco é perení, pesco é perení… Pesco é perení, pesco é perení, pesco é perené Pesco é perení, pesco é perení, pesco é perení E Recorded Mano Quando mas a barba da clore é boa, a gente não cai esquerdo A barba da clore é boa, a gente não cai esquerdo Eu tava dormindo, ela me acordou com o bocad